Tu quer putaria de noite, de dia, brota na minha treta que é sacanagem Pode botando na xerequinha, com força não para, quero sucessagem Tu quer putaria de noite, de dia, brota na minha treta que é sacanagem Pode botando na xerequinha, com força não para, quero sucessagem Esse é o DJ Vitinho né, tem que respeitar, tem que respeitar Toca! Esse é o DJ agora, pode botar, soca, troca, 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 troca Bota com vontade na perversa, pode soca, botar, botar, soca Bota com vontade na perfeca, pode botar, soca, troca, troca, botar Bota com vontade na perversa Pode socar, botar, botar, socar Bota com vontade na perversa Pode botar, socar, socar, botar Bota com vontade na perversa Bota, bota com vontade na perversa Bota com vontade na perversa Bota, bota com vontade na perversa Bota com vontade na perversa Eu vou sentando com vontade Empurra que tá gostoso Só não pode se apegar Eu sento e meto louco Eu vou jogando, eu vou jogando a bunda Só pros maloqueiros Só não pode se apegar Amor não é desse jeito Só não pode se apegar Amor não é desse jeito Só não pode se apegar Amor não é desse jeito Amor não é desse jeito Eu vou sentando com vontade Empurra que tá gostoso Só não pode se apegar Eu sento e meto louco Eu vou jogando, eu vou jogando a bunda Só pros maloqueiros Só não pode se apegar Amor não é desse jeito Só não pode se apegar Amor não é desse jeito Eu vou sentando com vontade Empurra que tá gostoso Só não pode se apegar Eu sento e meto louco Eu vou jogando, eu vou jogando a bunda Só pros maloqueiros Só não pode se apegar Amor não é desse jeito Só não pode se apegar Amor não é desse jeito Esse é o DJ Vitinho, né? Tem que respeitar Tem que respeitar Esse é o DJ Roca Diosático com o mundo, cara Que profissão foda Pode tocar, botar, botar, tocar Bota com vontade na pêpeca Pode botar, tocar, tocar, botar Bota com vontade na perversa Pode tocar, botar, botar, tocar Pode tocar com vontade na pêpeca Pode botar...